Eu tô ligando sem resposta Atendo a minha ligação Ferido eu estou por dentro Sangrando tá meu coração Eu tô sentado aqui na mesa Vazio está o seu lugar Bebendo com minha tristeza Só vou parar de beber Quando você voltar pra mim Quando você voltar pra mim Atende logo o telefone Atenda a minha ligação Ferido eu estou por dentro Sangrando tá meu coração Atende logo o telefone Tristeza só me faz sofrer Se você é aqui comigo Só vou parar de beber Quando ela aparecer Eu tô ligando sem resposta Atendo a minha ligação Ferido eu estou por dentro Sangrando tá meu coração Eu tô sentado aqui na mesa Vazio está o seu lugar Bebendo com minha tristeza Só vou parar de beber Só vou parar de beber Quando você voltar pra mim Atende logo o telefone Atende logo o telefone Atende a minha ligação Ferido eu estou por dentro Sangrando tá meu coração Atende logo o telefone Tristeza só me faz sofrer Tristeza só me faz sofrer Se você é aqui comigo Só vou parar de beber Quando ela aparecer Atende logo o telefone Atende a minha ligação Ferido eu estou por dentro Sangrando tá meu coração Sangrando tá meu coração Atende logo o telefone Atende logo o telefone Tristeza só me faz sofrer Se você é aqui comigo Só vou parar de beber Quando ela aparecer Quando ela aparecer Oi, tô te ligando Já que você não ligou O que será que tá acontecendo Duvido ter me esquecido Em tão pouco tempo Mas sua voz entregou Que comigo mudou Fiquei louco Quando percebi Que meu amor Era amor de outro E eu achava Que você não ia esquecer Esqueceu Iludido eu Iludido eu E eu achando Que seu coração Ainda era meu Iludido eu Iludido eu Iludido eu Henrique C10 O Moral de Ataca Oi, tô te ligando Já que você não ligou O que será que tá acontecendo O que será que tá acontecendo Duvido ter me esquecido Em tão pouco tempo Mas sua voz entregou Que comigo mudou Fiquei louco Quando percebi Que meu amor Era amor de outro E eu achava Que você não ia esquecer Esqueceu Iludido eu Iludido eu Iludido eu E eu achando Que seu coração Ainda era meu Iludido eu Iludido eu Eu E eu achando Que você não ia esquecer Esqueceu Iludido eu Iludido eu E eu achando Que seu coração Ainda era meu Iludido eu Iludido eu Oh, Rafinha Big Love É bom de verdade É bom de verdade O que adianta viver Iludido Dorme com ele Mas tá sonhando comigo Cuidado pra não falar O meu nome com o teu marido Faz amor com ele Até de madrugada Fantasia o meu nome A minha cara Lembra de mim As mentiras Eu não saio Tão cedo Ninguém faz Ninguém faz Safado do meu jeito Ninguém faz Gostoso do meu jeito A minha big love É bom de verdade Enrique Cedez Enrique Cedez Me acende o seu corpo Ninguém faz Ninguém faz Ninguém faz Ninguém faz Gostoso do meu jeito Sabe por que Sabe por que das suas mentiras Eu não saio Tão cedo Ninguém faz Ninguém faz Safado do meu jeito Ninguém faz Gostoso do meu jeito Gostoso do meu jeito A minha big love Eu aqui na vaquejada Só pensando em você Mais uma noite sem dormir Como é que eu vou te esquecer Ô mulher Da minha vida Eu tô bebendo Virada Em cima do paredão E tudo que é vaquejada Chamando atenção E você Nem liga Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo Galega Do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor A banda Chega em casa Lembro do teu beijo Galega Do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Eu aqui na vaquejada Só pensando em você Mais uma noite sem dormir Como é que eu vou te esquecer Ô mulher Da minha vida Eu tô bebendo Eu tô bebendo Virada Em cima do paredão E tudo que é vaquejada Chamando atenção E você Nem liga Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo Galega Do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo Galega Do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo Galega Do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo Galega Do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Alô Meu amor Eu tô ligando Só pra perguntar Por favor Não desliga Antes de dizer Que você vai voltar Eu tô bebendo Todo dia Sofrendo Na mesa de um bar O som Tá tocando rapinha O coração Não aguenta Pede pra você voltar A gente faz Com gosto De saudade É bom de verdade É bom de verdade Quando toca rapinha É maldade É bom de verdade E tem que achar Essa cura Essa vontade É bom de verdade Eu faço amor Com gosto É bom de saudade É bom de verdade É bom de verdade Você vai voltar Você vai voltar Eu tô bebendo Eu tô bebendo Todo dia E tem que achar Essa cura Essa cura Essa vontade É bom de verdade Eu faço amor Com gosto De saudade É bom de verdade Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.